Refúgio Diário Levítico Capítulo 26 Bênçãos da Obediência e Maldições da Desobediência Introdução O capítulo 26 de Levítico apresenta as consequências da obediência e da desobediência aos mandamentos de Deus. Ele enfatiza a importância da fidelidade do povo de Israel e os resultados tanto positivos quanto negativos que surgiriam de suas escolhas. Resumo do capítulo Bênçãos da Obediência Deus promete bênçãos abundantes para o povo de Israel se eles obedecerem aos seus mandamentos. Essas bênçãos incluem colheitas abundantes, segurança contra inimigos, prosperidade econômica, aumento da população e a presença contínua de Deus entre eles. Maldições da Desobediência Por outro lado, Deus adverte sobre as maldições que viriam sobre o povo se eles escolhessem desobedecer. Essas maldições incluem doenças, fome, derrota diante dos inimigos, desolação da terra, dispersão entre as nações e a retirada da presença de Deus. Possibilidade de arrependimento Apesar das maldições previstas para desobediência, Deus oferece uma oportunidade para arrependimento e restauração. Se o povo se arrepender e confessar seus pecados, Deus promete lembrar-se da aliança com seus antepassados e restaurar a sua sorte. Conclusão do capítulo O capítulo 26 de Levítico destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus e as consequências tanto positivas quanto negativas que surgiriam de suas escolhas. Ele ressalta a fidelidade e a bondade de Deus ao recompensar a obediência e ao oferecer uma oportunidade para arrependimento e restauração em meio à desobediência. Essas promessas e advertências servem como um lembrete contínuo da importância da fé e da fidelidade do povo de Israel em sua jornada com Deus.